Capo SP Atento e um 25 Vem a ideia que dá Vem a ideia que dá Como o tiro já não há Estar tanto cá como lá Oxalá não seja má O próximo tempo, momento Não seja de arrependimento E que a corrente traga A todos um positivo pensamento Tente sempre optar-vos de estar atento Não vais colgar Sente-te visualizar A quem está a colocar o pé na frente Não quero mais Porque a ver e rever Quais os manuais Os textos que ajudo a erguer Quanto o caso a valer E eu rebaixo Quem vai abaixo Acho que os pais Eu ponho por baixo Não mais tão debaixo Deixo o gajo que eu fiz baixo Entendo e aprendo Porque a vida pode ser decidida Num só momento Que a saída encontrada por ti Só de ti ela depende Ah pois é Há quem há que não preste Pois protesto A forma de vocabulário ingesta Quem por aí anda espalhando a peste Não deixe Nem quer deixar de estar presente A pessoa o pacificou violentamente Na boa mesmo não sendo esperado Psicologicamente Estou forte preparado Para o embate de combate Sempre frente a frente Não desanimo e reanimo Respiro fundo e rimo Com a força deste outro mundo Acompanhado ou sozinho Ah Quantas vezes é preciso dizer Que nada tenho a ver Com a tua maneira de ser Pensar ou viver Avançar ou recuar Tudo tem a ver Com o que virá acontecer Neste lugar Ah Quantas vezes é preciso dizer Que eu nada tenho a ver Com a tua maneira de ser Pensar ou viver Avançar ou recuar Tudo tem a ver Com o que virá acontecer Neste lugar Vitamina Morfina clandestina No sexo Oficina Cuspe aos fogos Sem roger a truques mímicos Nós somos principalmente O que fazemos Para mudar quem somos Está tudo por tudo Dá sempre por ter o melhor Capo SP É o fuder o movimento Capo SP No movimento No movimento Putem cuidado Que esta merda é o epicentro É o capo SP No movimento Capo SP No movimento Capo SP É o fuder o movimento Putem cuidado Que esta merda é o epicentro Olá Mas estiga agora E deita fora já Aproveita que está na hora Vai que embora E já está Não venhas com filmes Histórias do Alibaba Farto Funga H e B Aba Estou eu e A Cuspe ao movimento Tanto fecente Se ouvi na vila A vibração é do sonoro Burro não é o Godzilla Julgavas tu que isto era Sempre está na mama Mas estás enganado Porque comigo A puta da Barracabana Não preciso mijar Para marcar território Do espetáculo no palco E não mostra ambiente Velório Foi tudo a nu Para um consumidor como tu Apesar de saber que tens preferência Pelo sabor banana Penso que eu funciono como um vírus Por isso quando me vires Não te vires Para assistires E sobre mim nunca mais mentires Leva-te aqui um bocado Para não voltares em que teu bocado Justo ou não te passa Aqueles pontunela Ficou pegado Cuidado, este atentado é denunciado Apresenta, capo, SP ao mercado Em movimento, para o movimento Estou centrado Eu trago, estrago Com as mãos do diabo Cuidado, este atentado é denunciado Apresenta, capo, SP ao mercado Em movimento, para o movimento Estou centrado Eu trago, estrago Com as mãos do diabo Aí há o teste 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, testa Preparo porque a seguir está para vir o melhor da festa Testa com o que resta Porque de outra forma não presta Quem infesta leva com esta Na testa de forma indigesta Não me venhas com este palavreado É um bocado ver rabo estragado Muito provavelmente com o prazo Validade, já ultrapassado És constantemente apropiado Com a espada deste soldado Formado num estúdio improvisado Onde tudo me foi ensinado E dás um tripasse Onde faço com o espaço Marco o espaço Traço e te ensconcelhado Quem soube o palhaço Sem compasso eu retrasso Não te espaço Devo passo e deixo com o inchaço A puta da palavra fracasso Caso, tasse Tasse, loja inobre Aos meus primos um abraço Trago, estrago Para as mãos do diabo Cuidado, este atentado é denunciado Apresenta o apoio SP ao mercado Em movimento, para o movimento Concentrado Trago, estrago Para as mãos do diabo Tasse, loja inobre Tasse, loja inobre Tasse...